O mercado no futebol brasileiro está começando a ficar agitado entre os principais clubes. Como de costume, jogadores sul-americanos são observados pelos gigantes do Brasil e um jogador venezuelano tem chamado a atenção das equipes do país. Com apenas 18 anos, o garoto já é considerado uma joia e muitos apostam que será um grande meio atacante. Trata-se de Matias Lacaba, do puerto cabelo, vem. O Santos negocia com o jovem, mas o Atlético-MG, como informou primeiramente o portal Gazeta Esportiva, também procurou o jogador. O que atrapalha o clube mineiro nesse momento é que há sete estrangeiros no elenco e apenas cinco podem ser relacionados para jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Por outro lado, Eduardo Vargas segue cotado para ser negociado ainda nesta janela de transferências e, assim, pode abrir espaço para a chegada de um novo gringo. O Santos, por sua vez, tenta acertar com o Lacaba o quanto antes para não dar chances aos concorrentes. Santos tem interesse na contratação do meia venezuelano Matias Lacaba, do puerto cabelo. O jogador de 18 anos é visto como uma promessa e foi convocado para a seleção principal recentemente. O que gostaria de ter mais reforços, principalmente por jogadores que tenham versatilidade, ponte forte do meia atacante venezuelano, que pode atuar como um 10 ou pelas pontas. Recentemente, o Cruzeiro também tentou contratar o garoto, mas sem sucesso devido a crise financeira e que a raposa vem passando há pelo menos quatro temporadas. Há outros times estrangeiros de olho no jovem, mas a maior possibilidade de momento é que o atleta venha se aventurar no futebol brasileiro a partir de agosto. Contudo, o puerto cabelo está aberto a ouvir qualquer tipo de propostas e não descarta nenhuma negociação. Tchau, tchau.